Pol 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 Vizinho 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 Claro 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 Devo 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 Inundar Inundar Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Frase 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 Sussur 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 Altamente 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 Pol Pol Vizinho 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 Claro 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 Devo 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 Inundar 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 ALTAMENTE ALTAMENTE CURSO 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 DESCOBRIR 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 EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR Em outro lugar, incentivar, 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 sociedade, 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 po, 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 derroten. Trotten. 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 Toch. 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 Torre. Importante. 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 A fronteira. A fronteira. A fronteira. A fronteira. Curso. Curso. Descobrir. Descobrir. Em outro lugar. Em outro lugar. Incentivar. Incentivar. Sociedade. Sociedade. Po. Po. Derroten. Derroten. Torre. Torre. Importante. Importante. A fronteira. A fronteira. Molhado. 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 Compra. 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 Estômago 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 Premium 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 Adiante 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 Dever 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 Estrutura 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 Envergonhavam 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 Preguiçoso 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 Além 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 Molhavam 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 Compra 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 Estômago 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 Prémio Prémio Adiante 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 Dever 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 Preguiçoso Preguiçoso Além Além Elemento 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 Mueva 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 Conversação Mueva Conversação Mueva conversação corrigir 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 pousada 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 salto 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 sangue 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 diminuir 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 solitário 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 importar 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 elemento 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 moeda moeda conversação conversação corrigir 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 pousada 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 salto salto sangue 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 diminuir caring silencio Importar Importar Seguro 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 Voz 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 Dividir 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 Público 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 Confundir 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 Visão 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 Calma 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 Nativo 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 Médio Medio 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 Nação 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 Seguro Seguro Voz Voz Dividir Dividir Público Público Confundir Confundir Visão Visão Calma Calma Nativo Nativo Médio Médio Nação Nação Editar 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 Durido 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 Extensão 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 Falso 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 Rabo 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 Meção Meção Menção 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 Viagem Viajem 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 Cru 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 Abençoe 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 Secum 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 Editar Editar Duridum Duridum Extensão Extensão Falso Falso Rabo Rabo Menção 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 Viagem Viagem Cru Cru Abençoe 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 Céculo Céculo Solteiro Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Entrada 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 Acordado 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 Educar 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 Combustível Combustível Esfregar 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 Acontecer 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 Circa 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 Algodão 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 Desenho animado Entrada Entrada Acordado Acordado Educar Educar Combustível Combustível Esfregar Esfregar Acontecer Acontecer Cerca Cerca Algodão Algodão Entirrar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Orar 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Queimar 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 Dúvida 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 Vista 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 Dobra 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 Antepassado 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 Film 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 Entirrar Entirrar Ao longo Ao longo Orar Orar Que vale a pena Que vale a pena Queimar Queimar Dúvida 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 Vista Vista Dobra 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 Antepassado Antepassado Film Film De fato De fato De fato De fato De fato Surpresa 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 Inferno 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 Reastrear 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 Nomear 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 Envolver 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 Perfeito 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 Silêncio 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 Além disso Além disso Além disso Necessário 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 De fato De fato Surpresa Surpresa Inferno Inferno Rastrear Rastrear Nomear Nomear Envolver Envolver Perfeito Perfeito Silêncio 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 Além disso Além disso Além disso Necessário 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 Uniforme 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 Suave 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Oceano 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 Inseto 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 Escriturário 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 Horror 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 Conta 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 Dívida 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 Uniform Uniform Liberdade 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 Suave Suave A não ser que A não ser que Oceano 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 Inseto Inseto Escriturário 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 Horror 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 Conta Conta Dívida Dívida Completo 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 Ampla 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 Congelar 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 Ansioso 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 Campo 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 Proveja 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 Destruir-se 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 Mobília 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 Charme 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 Pouco livre Pouco 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 Completo Completo Ampla Ampla Congelar Congelar Ansioso Ansioso Campo Campo Proveja Proveja Destruir-se Destruir-se Mobília Mobília Charme Charme Pouco Pouco Projeto 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 Concha 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 Excitares 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 Permitir. 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 Tendência. 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 Perigo. 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 Levantar. 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 Jurar. 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 Mensagem. 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 Joalheria. 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 Projeto. Projeto. Concha. Concha. Excitar. Excitar. Permitir. Permitir. Tendência. Tendência. Perigo. 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 Levantar. Levantar. Jurar. Jurar. Mensagem. 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 companheiro Teresa Medicum Chef 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 Nível 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 Respeito Respeito Cumprimento Comprimento 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 Palestra 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 Morto 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 Comprimento 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 Tarefa 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 Médico 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 Chef Chef Chefe, Nível, Nível, Autor, Autor, Respeito, Respeito, Cumprimento Palestra, Palestra, Morto, Morto, História, 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 Hospedeiro, 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 Hospedeiro. Emprestar Fornecem 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 Excelente 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 Considerar 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 Gramática 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 Guerra 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 Intelligente Interpreter Inteligente Inteligente Interpreter стве Ramo História História Hospedeiro Hospedeiro Emprestar Emprestar Fornecem Fornecem Excelente Excelente Considerar Considerar Gramática Guerra Guerra Inteligente Inteligente Ramo Ramo Física 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 Grampo 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 Nej 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 Quarta 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 Interesse 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 Agulha 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 Seu 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 Lavandaria 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 Voar 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 Marinha 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 Fisica Fisica Grampo Grampo Nem 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 Quarta Quarta Interesse 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 Agulha 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 Seu Seu Lavandaria Lavandaria Voar 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 Marinha 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 Universo 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 Provável 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 Ceremonia 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 Agia 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 Águia Previsão 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 Farinha 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 Dúzia 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 Castelo 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 Pipa 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 Deserto 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 Universo universo provável provável cerimônia cerimônia águia águia previsão previsão farinha farinha dúzia dúzia castelo castelo pipa pipa deserto deserto carreira 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 tariffa tariffa Tarifa Esforço Unidade 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 Cerebro 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 Inventar 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 Maravilha 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 Discutir 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 Casar 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 Carreira Carreira Terrible 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 Tarifa 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 Esforço 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 Unidade 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 Cerebro Cerebro Inventar Inventar Esforço Descure Sylvester Casar Entrar 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 Limitar 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 Bombear 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 Tradição 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 Próprio 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 Depressivo 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 Objetivo 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 Língua 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 De repente De repente De repente Bastante 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 Entrar 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 Limitar Limitar Bombear 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 Tradição Tradição Próprio Próprio Depressivo Depressivo Objetivo Objetivo Língua Língua De repente De repente Bastante Bastante Período 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 Enganar 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 Remover 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 Superfície 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 Pia 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 Comprimido 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 EMBRUSHO EXPORTAR EXPORTAR POTS PERÍODO ENGANAR REMOVER REMOVER SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE PIA PIA COMPRIMIDO COMPRIMIDO ESCALAR ESCALAR EMBRULHO EMBRULHO EXPORTAR 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 POTE POTE GOSTO 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 FUNCÃO 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 PERDER 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 PERD type PERMANECER 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 GUIA 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 Golpe 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 Repolho 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 Teto 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 Tendir 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 Areia 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 Gosto Gosto Função Função Perder Perder Permanecer 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 Guia Guia Golpe 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 Repolho 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 Teto 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 Tender 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 Para Areia Areia Ferramenta 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Apesar 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 Conter 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 Resposta 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 Contato 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 Febre 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 Idiota 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 Vela 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 Doença 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 APESAR CONTER RESPOSTA CONTATO FEBRE IDIOTA VELA DOENÇA DOENÇA BATEPAP 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 RAIS 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 ROCHA 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 PERSONALIZADAS 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 ATTACK ATAQUE ATTACK 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 TODO Todo Arma 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 Cansado 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 Gigante 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 Dinheiro 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 Raiz Raiz Rocha Rocha Personalizadas Personalizadas Ataque 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 Todo Todo Arma 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 Ataque Ataque Uma Droga Droga Nota 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 Em vez Em vez Em vez Imposto 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 Crescer 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 Machucar 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 Desenvolve 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 Academia 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 Internacional 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 Concentrado 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 Droga Droga Nota Nota Em vez Em vez Imposto Imposto Crescer Crescer Machucar Machucar Desenvolve Desenvolve Academia 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 Internacional 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 Concentrado Concentrado Prefer scope Preferir-se 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 Inimigo 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 Que personagem? Que personagem? Que personagem? Que personagem? Contra 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 Porto 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 Introduzir 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 Descrever 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 Amarbo 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 Tivão 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 Antigo 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 Preferir 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 Inimigo Inimigo Personagem 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 Contra Contra Porto 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 Introduzir, introduzir, descrever, descrever, amargo, amargo, vão, Vão, antigo, antigo, orgulhoso, 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 Algria, Elf, 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 ALVO TRIBUNAL 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 ANUNCIAR 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 SOLO 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 TOSSE 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 RECUPERAR 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 ACHO RENIR 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 ALEGRIA ALVO ALVO TRIBUNAL TRIBUNAL ANUNCIAR 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 SOLO 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 TOSSE Tosse Recuperar Recuperar Acho Acho Reunir Reunir Alarme 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 Convidado 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 Diabo 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 Providenciar 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 Costa 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 Juventude 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 Apertar 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 Justa 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 Patrão 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 Expressar 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 Alarme Alarme Convidado Convidado Diabo Diabo Providenciar Providenciar Costa Costa Juventude Juventude Apertar Apertar Justa Justa Patrão Patrão Expressar Expressar Transporte 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 Ponte 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 Dentro 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 Atrás Atrás Despertar 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 Corredor Presente 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 Tenir 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 Conveniente 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 Elétrico 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 Transporte Transporte Ponte 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 Dentro Dentro Atrás Atrás Despertar 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 Corredor Corredor Presente 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 Tenir Tenir Conveniente Conveniente Elétrico 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 Comunicar 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 Aguentar 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 Quadra 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 Guaxe 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 gás arco 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 senhor 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 escravo 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 aeronave 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 superior 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 asidar azidar 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 comunicar comunicar Aguentar Aguentar Quadra Quadra Gás Gás Arco Senior Senior Escravo Escravo Aeronave Aeronave Superior Superior Asidar Asidar A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro Coisa 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 Faculdade Capaz 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 Carpinteiro 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 Focum 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 Coragem 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 Costoneiro 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 Ocorrer 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 O futuro O futuro O futuro O futuro Coisa Coisa Capacidade Capacidade Faculdade Faculdade Capaz Capaz Carpinteiro Carpinteiro Fócu Fócu Coragem Coragem Costumeiro Costumeiro Ocorrer Ocorrer Situação 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 Sobrinha 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 Princípio Ativo 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 Remédio Remédio Imenso 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 Soltu 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 O O O O Becoz 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 Tupendia Depender 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 Situação Situação Sobrinha 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 Remédio Imenso Imenso Solto Solto Ou Ou Pecote Pecote Depender Depender Repetir 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 Preambular 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 Tal 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 Forno 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 Excavação 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 Negrau Degrau 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 Lemora 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 Lama 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 Capitão 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 Estrangeiro 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 Perambular Perambular Tal Tal Forno Forno Excavação 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 Degrau 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 Lemora 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 Lama 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 Travesseiro 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 Conquistar 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 Voto 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 Independente 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 Voto Experimentares 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 Reparar Aceitar 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 Livertir 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 Travesseiro Travesseiro Conquistar Conquistar Voto Voto Independente Independente Sotaque 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 Experimentar Experimentar Reparar Reparar Aceitar Aceitar Livertir 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 Desastre 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 Jornal 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 Complicado 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 Comparcer 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 Comouro 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 Relação 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 LACUNA 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 ORDEM 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 INFERIOR 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 GRANDE 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 DESASTRE Desastre Jornal Jornal Complicado Complicado Comparecer Comparecer Com Moro Com Moro Relação Relação Lacuna Lacuna Ordem Ordem Inferior Inferior Grande Grande Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Pressione 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 Poema Poema O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Conjunto 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 Durante 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 Trabalho 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 Memória 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 Arrumado 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 Calor 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 Assim sendo Assim sendo Pressione Pressione Poema Poema O suficiente O suficiente O suficiente Conjunto Conjunto Durante Durante Trabalho 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 Memória 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 Arrumado Arrumado Calor 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 custo custo herói 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 opinião 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado Honra Honra Medo 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 Cadiz respeito Cadiz respeito Cadiz respeito Cadiz respeito Prejuízo 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 Tampa Fio 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 Custo Custo Herói Herói Opinião Opinião Pedir emprestado Pedir emprestado Honra Honra Medo Medo Cadiz respeito Cadiz respeito Cadiz respeito Prejuízo Prejuízo Tampa Tampa Fio 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 Morciaria 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 Documento Documento Escopo Adolescente Poder 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 Polo 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 Lançar 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 Ladra-o 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 Riqueza 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 Cliente 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 Morciaria 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 Documento Documento Escopo 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 Adolescente Adolescente Poder Poder Polo 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 Riqueza Cliente Cliente Culpado 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 Possivelmente 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 Real 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 Contrasts 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 Ganho Ganho Militares 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 Graduado 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 Tertaruga 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 Pena 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 Surdo 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 Real Contrastes Ganho Militares Graduado Graduado Tartaruga Tartaruga Pena Pena Surdo Surdo Grosseiro 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 Espero 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 Vantagem 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 Com 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 Elden Com Com tudo Com tudo Admitem 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 Advertir 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 Luta 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 Dobrar 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 Resolver 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 Intentar 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 Grosseiro 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 Espero Espero Vantagem Vantagem Com tudo 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 Luta Luta Dobrar Dobrar Resolver Resolver Intentar Intentar Unha 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 Caçar 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 Adulto 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 Carteira 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 diretor 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 desde a desde a desde a desde a coção 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 redação 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 evento 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 desapontado aplora desapontado 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 unha unha Caçar Adulto Carteira Carteira Diretor Diretor Desde a Desde a Coção Coção Redação Redação Evento Desapontado Desapontado Juntz 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 Manga 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 Tasha Tasha Manga Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Evitar 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 Cumprimentar 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 Pertencer Selecionar 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 Selvagem 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 Junção 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 Juntes Manga Manga Taxa Taxa Meio Ambiente Meio Ambiente Evitar Evitar Cumprimentar Cumprimentar Pertencer Pertencer Selecionar Selecionar Selvagem Selvagem Junção 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 Cancelar 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 Milhão 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 Aluno 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 Compor 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 Prática 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 Resistente 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 Buraco 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 Lista Resista Vista 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 Ins Vista Ahi 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 ? Ahi Abaixo 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 Cancelar Cancelar Milhão Milhão Aluno Aluno Compor Compor Prática Prática Resistente Resistente Buraco Buraco Lista Lista Em Em Abaixo Abaixo Favor 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 Tímido 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 Realizar 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 Gesto Gesto Gestos 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 Concertar 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 CONSERTAR HÁBITO 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 EM LOBRO EM LOBRO EM DOBRO EM DOBRO SALÁRIO 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 PEÇA 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 IMPORTAM 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 Favor Favor Tímido Tímido Realizar Realizar Gesto Gesto Consertar Consertar Hábito Hábito Em dobro Em dobro Salário Salário Peça Peça Importam Importam Universidade 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 Fábrica 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 Ordenar 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 Empréstimo 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 Dicionário 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 Globo 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 Ninho 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 Util 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 Colar 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 Universidade Universidade Fábrica Fábrica Ordenar 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 Empréstimo Empréstimo Dicionário 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 Globo 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 Ninho 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 Útil Útil Breve 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 Clar 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 Ferver 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 Soldado 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 Morango 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 Mingai 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 Ate 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 Multiplicar 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 Pelosos Cidadão 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Exame 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 Ferver Ferver Soldado Soldado Morango Morango Ninguém Ninguém Até Até Multiplicar Multiplicar Pelosos Pelosos Cidadão Cidadão Algum lugar Algum lugar Exame 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 Comparar 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 Ainda 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 Respiração 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 Partida 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 Vivo 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 Movimento 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 Perda 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 Admirar 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 Acidente 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 Comparar Comparar Ainda Ainda Difícil 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 Respiração Respiração Partida Partida Vivo 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 Movimento Movimento Perda Perda Admirar 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 Acidente 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 Concurso 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 Massivo 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 Cronograma 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 Resultado 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 Animado 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 Leve 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 Local 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 Montente 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 Sentido 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 Vásico 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 Concurso Concurso Massivo Massivo Cronograma Cronograma Resultado Resultado Animado Animado Leve Local 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 Montante Montante Sentido Sentido Vásico 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 Preparar 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 Querida 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 Sombra Sombra Raramente 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 Perdoar 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 Secretário 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 Sabedoria 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 Relaxar 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 Osso 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 Gritar 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 Preparar Preparar Querida 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 Sombra 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 Raramente 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 Perdoar 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 Secretário Secretário Sabedoria Sabedoria Relaxar Relaxar Osso Osso Gritar Gritar Rota 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 Eutronics 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 Continuar 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 Palzinho Templo 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 Provar 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 Muito Pequeno 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 Traminho 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 Renda 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 Insistir 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 Rota Rota Eltrônicos Eltrônicos Continuar Continuar Pauzinho Pauzinho Templo Templo Provar Provar Muito pequeno Muito pequeno Caminho Caminho Renda 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 Insistir 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 Campanha 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 Grau 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 Ária 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 subir milhares milhares colina 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 erro 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 tentativa tentativa relativo 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 ácido 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 campanha campanha grau grau área área subir 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 melhor melhor colina colina erro 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 tentativa 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 relativo 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 ácido 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 sessão 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 talento 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 estranho 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 De várias De várias De várias De várias Alma 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 Altura 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 Aventura 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 Convite 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 Tesouro 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 Violento 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 Sessão 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 Talento 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 Estranho Estranho De várias De várias De várias Alma 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 Altura Altura Aventura 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 Violento Fêmea 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 Média 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 Masculino 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 Confortável 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 Experiência 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 Adormecido 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 Operar 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 De acordo com 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 Sempre que, sempre que, lá, 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 fêmea, fêmea, média, média, masculino, masculino, confortável, confortável, experiência, adormecido, operar, de acordo com, de acordo com, sempre que, sempre que, lá, lá, ganhar, 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 batida, 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 através, 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 balanço, 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 Aviso prévio Romântico 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 Espalhar 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 Ponto 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 Diário 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 Greve 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 Ganhar Ganhar Batida 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 Através Através Balanço Balanço Avise 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 Prévio Romântico Romântico Espalhar Espalhar Ponto 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 Exato, 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 exato. Borboleta, 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 produzir, produzir, produzir. Dor, 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 menor, menor, menor. Prazo, prazo, prazo. Prazo, comunidade, comunidade, comunidade. Salve, 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 salve. Transmissão Acima 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 Exato, exato. Borboleta Borboleta Produzir Produzir Dor 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 Menor 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 Prazo Prazo Comunidade 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 Salve Salve Transmissão 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 Acima Acima Informa Informais Informares 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 Acreditam Acreditam Acreditam. Acreditam. Aldeia. 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 A figura. A figura. A figura. A figura. Paciente. 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 Val. 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 Aplique. 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 Prata. 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 Sveir. 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 Rápido. 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 Informares. Informares. Acreditam. 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 Aldeia. Aldeia. A figura. figura. Parada. Mars. Wait. Marla. Sveir. Amer, mango. Aplique Prata Prata Cheveiro Cheveiro Rápido Rápido Geral 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 Imagem 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 Olavo 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 Trovão 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 Exército 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 Corrida 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 Consultório 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Educado Educado Educavo Educavo Desejo 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 Geral Imagem Imagem Olavo Olavo Trovão Trovão Exército Exército Corrida Corrida Consultório Quadro Armação Quadro Armação Educado Educado Desejo Desejo Aconselhar 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 Orgulho 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 Curioso 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 Função 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 Deveria 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 Vergonha 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 Verdade 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 Cunitaz 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 Humor 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 Desperdício 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 Aconselhar Aconselhar Orgulho Curioso 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 Função Função Deveria 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 Vergonha 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 Verdade Verdade Cunitaz 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 Causa Causa Aza 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 Mint Mente 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 Reduzir 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 Amizade 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 Trencar Trencar Trancar Trancar Lembrar 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 Sólo 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 Cego Competir 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 Causa. Causa. Azar. Azar. Mente. Mente. Reduzir. Reduzir. Amizade. Amizade. Trancar. Trancar. Lembrar. Lembrar. Sólo do. Sólo do. Segue. Segue. Competir. Competir. Maneira. 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 Diligente. 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 Funcionários. Funcionários Soma 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 Marca 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 Roubar 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 Ovorcer 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 Multidão 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 União 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 Planeta 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 Maneira 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 Diligente 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 Funcionários Funcionários Soma 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 Marca 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 Roubar Roubar Alvorecer Alvorecer Multidão Multidão União União Planeta Planeta Latido 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 Significar 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 Departamento 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 Paz 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 Desafio 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 Enveja 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 Aceita 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 Derramar 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 Tratar Tratar Efeito 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 Latido Latido Significar Significar Departamento Departamento Paz Paz Desafio Desafio Enveja Enveja Aceita Aceita Derramar Desafio 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 Tratar Desafio Efeito Desafio Efeito Dificilmente 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 Decidir Decidir Nervoso 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 Mistério 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 Chão 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 Ilha 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 Já 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 Onsioso 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 Casal 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 Dificilmente 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 Decidir 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 Nervoso 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 Mistério 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 Chão 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 Milha Nervoso Ilha Alba Ilha Insheiro Já Ansioso Ansioso Em linha Rita Em linha Rita Casal Casal Cega 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 Eleger 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 Padronizar 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 Parece Palco Fresco 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 Exigem 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 Lixo 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 Quer canta Quer canta Quer canta Quer canta Preso 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 Cega Cega Eleger 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 Padronizar Padronizar Parece Parece Aparece palco, palco, fresco, fresco, exigem, exigem, lixo. Lixo, garganta, garganta, preço, preço, suceder, suceder, suceder. suceder, suceder, suceder. Amostra. 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 Enquanto. 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 Trimestre. 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 Deslizar. 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 Empregar. 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 Romance. 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 100 100 100 100 Folha 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 Segredo 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 Susceler Susceler Amostra Amostra Enquanto Enquanto Trimestre Trimestre Deslizar Deslizar Empregar Empregar Romance Romance Sem Sem Folha Folha Segredo Segredo Linha 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 Trigo 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 Seir Seir Sair 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 Solta 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 Exemplo 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 Mentira 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 Truc 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 Oferta 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 Afeiçoado 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 Piloto 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 Linha Linha Trigo Trigo Sair Sair Solta Solta Exemplo Exemplo Mentira Mentira Truque Truque Oferta 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 Afeiçoado Afeiçoado Piloto Piloto Pissageiro 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 Conduzir 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 Valor 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 Justo 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 Senhor 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 Vários 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 Promessa 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 Região 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 Consiste 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 Variar 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 Pessageiro 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 Conduzir 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 Valor 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 Vários. Promessa. Promessa. Região. Região. Consiste. Consiste. Variar. Variar. Colheita. 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 Registro. 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 Batalha. 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 Cultura. 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 Trilho. 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 Cibonete. 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 Vazo. Vazo. Vaso. Vaso. Perdão. 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 Força. 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 Reclamar. 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 Colheita. Colheita. Registro. Registro. Batalha. 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 Cultura. 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 Trilho. Trilho. Cibonete. Cibonete. Vazo. Vaso. 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 Perdão. Perdão. Força. Força. Reclamar. Reclamar. Pálido. 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 Exceto. 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 7 Momento 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 Culpa 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 Borracha 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 Ferro 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Torção 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 Cruz 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 Empresa 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 Sete. Momento. Momento. Culpa. Culpa. Borracha. Borracha. Ferro. Ferro. Arma de fogo. Arma de fogo. Torção. Torção. Cruz. Cruz. Empresa. Empresa. Semente. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Complexo. 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 Humano. 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 Librar. Librar. Deliberar. Deliberar. Forma. 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 Problema. 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 Possível. Possível. Possível Possível Amedrontar 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 Cintura 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 Cement Cement Lidar com Lidar com Complexo Complexo Humano Humano Librar Librar Forma Problema 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 Possível 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 Amedrontar 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 Cintura Cintura Formato 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 Tecnologia 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 Lista 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 Aumentar 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 Estúpido 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 Tubarão 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Cotovelo Fundo 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 Propriedade 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 Formato Formato Tecnologia Tecnologia Lista Aumentares Aumentares Estúpido Estúpido Tubarão Confiar em Confiar em Cotovelo Cotovelo Fundo 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 Propriedade Propriedade Vitória 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 Impression 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 Grosso. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Chateado. 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 Outro. 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 Gerir. 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 Unhão. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Explicar. 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 Vitória. Vitória. Impressionar. Impressionar. Grosso. Grosso. Duas vezes. Duas vezes. Chateado. Chateado. Outro. 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 Gerir. Gerir. Nenhum. Nenhum. Um negócio. Um negócio. Explicar. Explicar Obedecer 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Proteger 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 Prisão 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 Aço 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 Amplo 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 Aço Maçante 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 Auxiliado 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 Carregado 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 Oficial 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 Obedecer Obedecer A floresta A floresta Proteger 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 Prisão Prisão Aço Aço Amplo 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 Maçante Maçante Auxiliar Auxiliar Carregado 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 Oficial 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 Clima 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 Pumao 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 Tur 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 Tor Se 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 Supurar 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 Diferente 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 Frente 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 Desaparecer 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 Igual 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 Carvão 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 Clima Clima Pulmão Pulmão Tor Tor C 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 Mastigar-se, mastigar-se, difundido, 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 lógico, lógico. Lógico, lógico, maconha, 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 pista. Pista, entre, entre, espaço, espaço. Muito, muito. Equilibrar, equilibrar. Mastigar, mastigar, difundido, difundido, lógico. Lógico, maconha, maconha. Fundição. 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 Andorinha. 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 Reforma. 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 REFORMA ACERTAR 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 APARECER 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 SOFRA 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 LIQUIDO 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 CHURAR CHORAR 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 PLAÇÃO 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 RELUÇAR FUNDICÃO 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 ANDORINHA ANDORINHA REFORMA 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 ACERTAR 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 APARECER 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 SOFRA 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 LIQUIDO 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 CHORAR 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 PLAÇÃO 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 RELUÇAR 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 PALÁCIO 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 GERAÇÃO 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 FALTA 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 Natureza 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 Certo 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 Exercício 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 Casamento 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 Relatório 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 Névoa 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 Classificação 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 Palácio Palácio Geração 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 Falta Falta Natureza Natureza Certo 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 Exercício 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 Casamento 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 Relatório 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 Névoa 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 Classificação Classificação Habilidade 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 Semiante 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 Perceber Bahia 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 Tigela 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 Especial 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 Honesto 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 Brilho 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 Aceno com a cabeça Receber 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 Habilidade 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 Semelhante Semelhante Perceber 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 Bahia 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 Tigela Tigela Especial 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 Aceno com a cabeça, receber, receber, Fortuna, 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 Fortuna. Júnior Arrepender Mês 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 Exibição 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 Cebola 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 Março 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 Lidar 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 Especialmente 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 SINCERO FORTUNA FORTUNA JUNIOR JUNIOR ARREPENDER ARREPENDER MÊS MÊS EXHIVIÇÃO EXHIVIÇÃO CEBOLA CEBOLA MARÇO MARÇO LIDAR LIDAR ESPECIALMENTE ESPECIALMENTE SINCERO SINCERO ÂNGULO 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 FLUXO FALHO FALHO CULTAR 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 PROVISTAN 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 PROVISTA ELEMENTAR 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 COMÉRCIO 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 INSTANTE 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 CAPÍTULO 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 ANGULO 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 FLUXO 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 FALHO 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 CULTAR 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 PROVISTAN 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 ELEMENTAR 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 COMÉRCIO Comércio Instante Instante Capítulo Capítulo Fechar Fechar Diário 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 Músculo 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 Adicionar 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 Disposto 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 Em vez de Troca 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 Poluits 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 Retorna 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 Examinar 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 Contratar 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 Diário Diário Músculo Músculo Adicionar Adicionar Disposto Disposto Em vez de Em vez de Troca Troca Poluir-se Poluir-se Retorna Retorna Examinar Examinar Contratar Contratar Temperatura 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 Péu 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 Tiro 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 A principal A principal A principal A principal Montanha 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 Mordida 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 Anjo 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 Comum 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 Existir 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 Temperatura Temperatura Pelo Pelo Tiro Tiro A principal A principal A principal A principal Montanha 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 Mordida Mordida Anjo Anjo Simples Simples Comum Comum Existir Cura 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 Criou 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 Plano 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 Compartilhar 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 Imagina 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 Elogio 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 Servir 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 Negar 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Tempestade 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 Cura Cura Criu Criu Plano Compartilhar Compartilhar Imagina Imagina Elogio Elogio Servir Servir Negar Negar A fumaça A fumaça Tempestade Tempestade Amor Dempestade Obrigado.